Dez anos atrás, o Prisma Nexus Ninja caiu do céu, bem no nosso quintal. O meu pai disse que ele veio até nós por um motivo. Ele removeu a crosta metálica e dentro do Prisma estava a misteriosa estrela Nexus Ninja. De alguma forma, o meu pai conseguiu atravessar o Prisma Sólido e retirá-lo. Ele não fazia ideia do poder lendário que ela possuía. Eu estava do lado de fora, treinando, quando um monstro chegou e... tudo mudou. Flood está com problemas. Pegue o Aço Ninja e esconda. Aiden, fique escondido até eu voltar, como um ninja. Tá bom, pai. Não se preocupe. Salvarei seu irmão. Eu amo você. Eu também te amo, pai. Então você é o Mestre Ninja? Solte meu filho! Sem problemas. Você já está cercado mesmo. Você não vai a lugar nenhum. Agora me entregue. A estrela Nexus Ninja. Não pode entregar para ele, pai. Ele não tem história! Ele se tornou um Power Ranger. Brooding, se proteja! Você vem comigo para servir de isca! Mãe! Flood! Solte meu filho! Sim! A estrela Nexus Ninja é minha! Eu absorverei seu poder e governarei o universo! Joaarez! Finto! Fio! FI. Fio! 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 Obrigado.